Obras de 60 artistas estão em exposição no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. A mostra reúne trabalhos de todo o país, mas também de nomes de campinas que se destacam na arte contemporânea. O acervo reúne obras de 60 artistas brasileiros, entre eles o campineiro Marcelo Moschetto, um trabalho feito com mariposas e borboletas. São 260 calcogravuras numa espécie de revoada. Leda e o Cisne é a escultura de plástico moldado de Sérgio Romagnolo, que ganhou destaque na década de 80. O tropicalismo é o tema de Antônio Henrique do Amaral. A tela é dos anos 60, época da inauguração do Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Ainda tem cenas urbanas de São Paulo em preto e branco, fotografias e esculturas inusitadas, como essa feita de canos de PVC. A madeira trabalhada também forma obras de arte. O arquipelete tem de mostrar que tem uma grande diversidade técnica dentro do seu acervo, com vários tipos de trabalho, sejam fotografias, instalações, objetos, esculturas, gravuras. A ideia é mostrar a diversidade que é formada nesse acervo. O acervo do Museu de Arte Contemporânea de Campinas possui 650 trabalhos. A exposição reúne apenas uma parte. Os trabalhos são geralmente embalados, guardados. Eles têm que passar por uma manutenção prévia antes de vir para a área expositiva. Eles têm que estar em boas condições de exposição. Então, é todo um trabalho de montagem e de seleção e pesquisa dentro das obras do acervo. Não é simplesmente chegar lá e puxar para fora qualquer trabalho. Uma vez por ano, o patrimônio artístico vai para a mostra, um rico material que surpreende. É uma forma de educação dos sentidos, educação da sensibilidade. Como se você, através do quadro, olhasse para dentro de si mesmo e visse alguma coisa que você não sabia que tinha lá dentro. É uma experiência? Lógico, uma experiência sensível. E muito legal, muito interessante. A exposição segue até o dia 31 de março, a entrada de graça. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas fica na Avenida Benjamin Constant, no prédio da Biblioteca.